Olá, você que é consciente que quer uma cidade melhor, pense bem antes de votar. Com essas propostas dos candidatos, busque saber de sua história e sua índole. Não vote por troca de favores, se assim fizer, o político não tem nenhuma obrigação com você. Não vote porque de simples propaganda de carro de som, vote pelas propostas que ele te apresenta. Não vote porque te arrumou uma caixa de remédio, isso é obrigação do poder público. Você tem direito, independente, de favor, vote consciente, vote pelo bem da cidade e não por questões...